Opa, achando nada Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Todos meus sonhos, os meus sonhos Tanto amor eu sei Você mentiu, você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te perder assim Você mentiu Me dá outra chance voltar pra mim Opa, achando nada Tchê, 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 paixão Espera ser o menino Vai menino A vaqueira só falar de amor, papá Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Todos meus sonhos, os meus sonhos Tanto amor eu sei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te perder assim Você mentiu Me dá outra chance voltar pra mim Vai menino Eu não quis te perder assim Alô, meu patrão Carlos do Barriga, esse é moral, papai Tchê, 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 paixão, chão, papai Repertório da vaqueira, te mandam lá Vanessa Curacão Alô, meu patrão Carlos do Barriga, esse é moral Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi no chão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi no chão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi no chão Vaqueira de verdade, bebe tudo com limão Meu cavalo tá na pista, eu vou derrubando Seu vaqueira formada, eu sempre chegando Quer competir comigo, vai se preparando Vou trabalhando, gado, eu vou só puxando Ô amiga, seu louco, não brinca comigo Hoje dá tudo, eu tô terrível Vou logo avisando, hoje eu tô perigo Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe tudo com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe tudo com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe tudo com limão Ô legal de pulona Tchê tchê tchê, menino Alô, pro meu padrão Bruno Mata Padrão estourado, estoura, menino Cavalo tá na pista, eu vou derrubando Sou vaqueira formada, eu chego chegando Vou trabalhando gado, eu vou só puxando Vou trabalhando gato, eu vou só puxando Ô amiga, seu louco, não brinca comigo Hoje tá tudo, hoje eu tô terrível Vou trabalhando gado, hoje eu tô ferido Tô topando tudo, hoje eu tô terrível Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboi do chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que a vaqueira gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi no neve, tô refeterno Mas não é por você, prazer vou te esquecer Tchê, 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 apaixonado Alô meu patrão, a vela de trás da serra Patrão, vai diga, deixa morar, menino Claro, paredão, papá Eu bebi demais, bebi demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você E agora vai me entender Por você Eu bebi demais, passei da conta por você Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi no neve, tô refeterno Mas não é por você, prazer vou te esquecer Tchê, 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 paixonado A vó que era só falar de amor, papá Eu bebi demais, bebi demais por você Eu bebi demais, passei da conta demais por você É porque eu quero um amor proibido Queijo de mim, que eu já te esquecer Eu já te esqueci, tá enganado Não quero você pra mim Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi no neve, tô refeterno Mas não é por você, prazer vou te esquecer Tchê, paixonado Tchê, papá Grava aí, seu menino Tchê, 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 paixonado E a vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança A apoiada, ela entrou na pista Botou pinga na iguela Montou meu cavalo, não há capa de zela Vaqueiros olhando, prestando atenção E nunca tinha visto mulher Bota boi no chão, colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Colocou, ela botou o boi no chão Conquistou a galera e também meu coração Chama-se, é o menino, é o negócio de abandonar A ladrão Chama-se, é o menino, pegada diferente A minha vaqueira, ela é desenrolada Não treme na base, balança A apoiada, olha a vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base, balança A apoiada, ela entrou na pista Botou pinga na iguela Entrou no meu cavalo, não há capa de zela Vaqueiros olhando, prestando atenção E nunca tinha visto mulher Bota boi no chão Chama-se, é o menino Chama-se, é o menino O menino dos teclados A vaqueira, ela é desenrolada O furacão Chama-se, é o menino Olha a pegada de veneno Vai Chama-se, é o menino Eu digo assim, ó Esse meu teclado é uma batida diferente A vanessinha toca pro corpo dançar Toca forró, pregui, chate, vaquejada A vanessia do teclado, bota o corpo pra dançar Esse ano é batida, é uma batida envolvente A vanessinha toca pro corpo dançar Toca forró, pregui, chate, vaquejada A vanessia do teclado, bota o corpo pra dançar Pode nomear Pode copiar O inversor, pode, pode copiar O inversor, fica só me copiando Quando você tá olhando A vanessinha vai criar Vai Esse meu teclado é uma batida diferente A vanessinha toca pro corpo dançar Toca forró, pregui, chate, vaquejada A vanessia do teclado, bota o corpo pra dançar A vanessia do teclado, bota o corpo pra dançar A vanessia do teclado é uma batida diferente A vanessinha toca pro corpo dançar Toca forró, pregui, chate, vaquejada A vanessia do teclado, bota o corpo pra dançar Eu digo pode copiar Eu digo pode copiar, pode, pode copiar O inversor, agora pode copiar O inversor, fica só me copiando Enquanto você tá copiando A vanessia vai criar Eu digo pode copiar, eu digo pode copiar O inversor, ele bota pra dançar O inversor, fica só me copiando Enquanto você tá A vanessia vai criar Olha, segura no forró Tchê, 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 menino Patricinha me falou Que o filho do fazenda é o que iria Estar com ela e ela que sou E o raqueiro, a Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Iria estar com ela e ela que sou E o raqueiro Está aí, menino Espera no paredão, papá Se a nossa bandera Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro E o raqueiro está com ela e ela que sou E o raqueiro E ela quis e foi show Foi show Bebendo pirinete doida pra fazer amor E ela quis e foi show Foi show Bebendo pirinete doida pra fazer amor E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira atualizada Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui Olha, a vaqueira tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra casa Outra por seu caminhão Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Está com ela e ela que sou E o raqueiro Está com ela e ela que sou E o raqueiro E ela quis e foi show Foi show Bebendo pirinete doida pra fazer amor E ela quis e foi show Foi show Bebendo pirinete doida pra fazer amor E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui E se quiser fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada Vaqueira está aqui Olha, a vaqueira tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra casa Outra por seu caminhão Olha, a vaqueira tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra casa Outra por seu caminhão Repertão novo da vaqueira Estou aí, menino Gravando tudo ao vivo E atores, papai E se a Vanessa dos teclados A vaqueira desmortelada O furacão Vai Olha que eu durmo com galega Acordo com morena De tarde eu pego o ruivo No riacho da fazenda Porque uma vaqueira Tem que ter dinheiro Pra no fim de semana E gastar com desmanteio Dinheiro não é problema Não tem um pra gastar Problema é a amiga Que não tem um pra amarrar Porque vim de semana Da futição Seu sábado e domingo É dentro do meu caminho Olha, a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Olha, a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Chama o sartoneiro, vá Joga dedo, duro Adrenalina, mil, negão Vai! Manda um grande abraço A meu amigo, banhinho Ponto ao lanche Já estouro, menino Eu durmo com galega Corro com moreno De tarde eu pego o ruivo No riacho da fazenda Porque uma vaqueira Tem que ter dinheiro Pra no fim de semana E gastar com desmanteio Dinheiro não é problema Eu tenho pra gastar Problema é a liga Que não tenho pra amarrar Porque vinte semanas É a condição Seja sábado e domingo É dentro do meu caminhão Olha, a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Olha, a vaqueira pra ser boa Tem que ter dinheiro Tem que ter pegada Tem que gostar de vaqueiro Gostar de forró E de animação Vaqueira estourada Essa não tem coração Tchê, 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 menino Vai, menino, vai! Alô, meu patrão, vai lá Você é moral, patrão E essa daqui tá no repertório Da vaqueira Tchê, 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 menino Vanessa, querida, elas Bolsa Fura, amor Vanessa, dou-nos, clara Você morava no meu coração O mundo todo já estava com suas mãos Tá em trás, sai quando quiser Fazer o que der e me é Você foi despejada do meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração O mundo todo já estava em suas mãos Vai entrar e usar quando quiser Fazer o que der e vim é Você foi despejado no meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Oh 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 E eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço laranjinha, eu juro você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é que o teu marido tá procurando te nos lagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço laranjinha, eu juro você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço laranjinha, eu juro você todinha e você gostou Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, quero só você Mas o problema é que o teu marido tá procurando te nos lagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço laranjinha, eu juro você todinha e você gostou Chama-se é o menino, chama-se é o boneiro, pá Ah, ladrão Nome de Valdina dos Teclados, dorova Tchê, 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 menino, e a gente vai no repertório da vaqueira Estou aí, menino Oh, tá achando nada Vai Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de bom, o coração não sente Tu me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Tô me acabando, pensando na gente E ainda onde a gente fez amor Estava tudo bem e você me deixou Pés de mão até nasceu Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo, não tá me assustando Toda semana, gritando, seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo e tá de bom, o coração não sente Tu me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Tô me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Estava tudo bem e você me deixou Pés de mão até nasceu Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade se dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo, não tá me assustando Tô te chamando, gritando, seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Chama, seu boneiro, pá Alô, meu patrão, mãe, gente Tá rodo, um grande abraço Você é moral, patrão Ô, menino, ô, ô, pegada de janela Paneta dos teclados, furacão A vaqueira, junto ao lado Bancada é segura Quer aprender uma dança que é bom demais Foi envolvente a batida do papai E treme tudo quando solta o batido Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai sobe, 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 so O Cundiola está lançando essa dança A menina danada na foto toca a corneta Sacode o médico que rasga uma porrada Se grave no paredão Separadamente também Talk, talk, talk Talk, talk Talk, talk Hey Hahaha Pegada é diferente Pancada é segura Em todos os teclados, furacão Baqueiros, monta o ar Estourou, papai Banetão dos teclados, furacão Baqueiros, monta o ar Papai gosta da fuleira Chama-se o banheiro, papai Estourou, palha, não Para, 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 tudo, para aí, paralisou Para, 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 tudo, para aí, paralisou E rebolou, 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 rebolou E o malandro já olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro já olhou Quero ver metemar Mas aqui vai com os bravos E joga do novo sucesso, verão Os malandro já acabam com o sol da fiara Que mete a pancada no seu fofosão Para, lisou Para, lisou Oi menino, ué Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou A pegada é segura, papai Gosta da fuleiragem Que na vida que corra Estoura, papai, vai Para, 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 tudo, para aí, para, lhe dou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Quero ver, me temar, me saquei, vai pros bravos E só, gasonado, sucesso do verão O malandro se acaba, tu solta, sinara Que mira a pancada no seu povo Para, lhe dou Rebolou, 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 rebolou E o malandro só olhou Rebolou, 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 rebolou Vai, menino, vá Seu papai Seu papai Seu papai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu papai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu papai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu papai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu papai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menino Seu papai não quer, sua mãe me xinga 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 Pra não estar sozinho Pra não estar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte se tornou um azar Quando minha vida se tornou o pior Quando eu vesti aquele vestido Fiz a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que eu temia nesse juramento Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Tchau, papai! Estar aí, menino! Alô, pra meu tio estourado Alô, tio Valdesco, produções É estouro, papai! Você me deixou do centro, não Que não me queria nem vendar ainda ouro Mas quebrou, juro quanto eu juro Quando eu vi um estalvo surto Você não assume que gosta de mim Na rua ou na pista, você não me deixa quieto Quando o padre disse marido e mulher Juro que eu temia nesse juramento Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Você me deixou do centro, não Que não me queria nem pintada de ouro Mas quebrou, juro quanto minha pista Cheia de instrumento e roubada de coisa Você não assume que gosta de mim Na rua ou na pista, não me deixa quieto Beijo de vaqueira é tipo uma droga Que provavelmente é provar direto Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Vaqueira só pressa, ela for solteira Casamento deixa sua pressão alta Ficava ligado, completa vaqueira Mesmo sem dinheiro, mas sua mãe não falta Olha que tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Olha que tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A maçorada tá carente Vaqueira tá estourada, vem fazendo muito gato A maçorada tá do lado Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A maçorada tá carente Vaqueira tá estourada, vem fazendo muito gato A maçorada tá do lado Olha que tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Já falei que tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Tem vaqueira, cheirando a dinheiro A maçorada gosta do cheiro da vaqueira Vaqueira tá diferente, vaqueira tá envolvente A maçorada tá carente Vaqueira tá estourada, tem vazio Muito gato, a maçorada tá doado Olha que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Já falei que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Já falei que tem vaqueira, a cera dá dinheiro A maçorada gosta do cero da vaqueira Olha lá atrás Vai O meu padrão que é malhada Estourou, padrão, estoura Raca Estoura, menino Vai Volta a bebida pra vaqueira Que a vaqueira vai beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo vai correr Quer correr, quer correr Sou fomeira, puxa o fole Que a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Sou fomeira, puxa o fole Que a vaqueira quer dançar Até o dia clarear Ai meu Deus Vai O litro de uísque eu tô levando é de caixa Trazendo a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outro mantelo Paredão na pista Hoje é parra dos vaqueiros O litro de uísque eu tô levando é de caixa Pensando a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar outro mantelo Paredão na pista Hoje é parra dos vaqueiros Bota a bebida Cavaqueira, cavaqueira Vai beber Quer beber Quer beber Bota o cela no cavalo Que o cavalo vai correr Quer correr, quer correr Camponeira, puxa o fole Cavaqueira quer dançar Até o dia clarear Camponeira, puxa o fole Cavaqueira quer dançar Até o dia clarear Ai meu Deus Tchau papai Tchau papai Chama o tamponeiro Tchê 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 menino Estourou papai O litro de uísque eu tô levando é de caixa Pensando a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar Hoje o pantelo Paredão na pista Hoje é parra dos vaqueiros O litro de uísque eu tô descendo é de caixa Pensando a cachoeira na bocada Mulherada Hoje na vaquejada vai rolar Hoje o pantelo Paredão na pista Hoje é parra dos vaqueiros Vá menino, vá Ô papai Espere aí menino Eu tô comprando éboi, 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 tô comprando éboi A fazenda tá lotada, menino! Estourou, estourazão! Esse é a moral, menino! O paredão ligado, o caminhão de cerveja, mulher do santo solta, gastou droga na mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja, mulher do santo solta, gastou droga na mesa Eu sou vaqueira, tô estourada, na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueira, tô estourada, na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourada, vanessinha, tô sim! Tô comprando éboi, tô comprando éboi, tá? Tá estourada, vanessinha, tô sim! Eu tô comprando éboi, tô comprando éboi, eu tô fazendo éboi, tô fazendo éboi Pegando o vaqueiro, não mora, vira boi Tô comprando éboi, tô comprando éboi, tô comprando éboi, eu tô fazendo éboi, tô fazendo éboi Pegando o vaqueiro, não mora, vira boi Eu tô fazendo éboi, tô fazendo éboi Pegando o meu vaqueiro, não mora, vira boi Chama-se, é o menino! Tchê, 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 papai! Estourou, sarazão! Fazenda tá lotada, menino! Vai! Negócio abandonado, menino! Puxa, papai! Vão de nada, cordeão, menino! Esse é estouro! Alô, cheiro, pai! Alô, Diana Fonte! Te amo, mãe! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, abre lá pé de pano, eu só saio de mil e cem Ela me disse, abre lá pé de pano, eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camar amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camar amarelo Novinha, não tenho dó de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho dó de roubo e nem dó de rã Novinha, não tem dó, eu só saio de comando Novinha, não tem dó, eu só saio de Five Novinha, não tem dó, eu só saio de hired Não vim e teus pegando e dou o meu amor Alô meu patrão Zé Soares, patrão estourado, estourado Alô meu patrão Divino Sousa, razo primeira capital Xô papai O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou e a madeira deitou Vai menino, vai! Leitão de gravando tudo ao vivo e ação, papai! Grava aí, seu menino, vai! Manda um grande abraço, a rádio primeira capital Você e seu estoura, menina! Quando você ligo a televisão Tô ligado na Vanessa Furacão Tenho programas e eu adoro ver Em um minuto eu vou contar a você Dona Florinda, o que foi o chá? Dona Florinda, bruxa do seu trinco Tenho um, mas tem um Kiko, professor, girafais Cuidado, menina! O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou e a madeira deitou O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Corpo cedo e ligo a televisão Tô ligado na Vanessa Furacão Tem um programa que eu adoro ver Em um minuto eu vou contar a você Dona Florinda, o Kiko e o Sato Dona Florinda pro chão do 71 Mas tem o Kiko, o professor, o girapaz Cuidado, menina, cuidado Pinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira vem Dois espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou e a madeira torou Só o papá Tia, 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 menino Brês, balde, gravando em tudo Alguém de Acores Maurício Carvalho, patrão esperado Gloriano do Piauí Vai